Itaí, 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 Itaí Amém. Ok, vamos lá também. A idade daquela, Tu arei. Vantiga! Puxa a te unir, Por ele a mim. Vantiga! 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 O que é que precisa? Isso aqui tem um bom desenho. Agora vamos já nos pausseguir uma foto! Daí, tá. Lá, e, tá, e, tá, e lá? Ou a, e, 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 e... Fala! Amém. Amém.